Se você fosse um louvo a Deus, seria socialmente aceitável devorar um amigo. E se fosse um texugo, não teria consideração por nenhum animal. Tá nem aí. Se fosse um panda com filhotes gêmeos, é normal abandonar um pra cuidar do outro. Mas quando humanos fazem qualquer uma dessas coisas, achamos errado, desleal e injusto. Por quê? Por que seres humanos se importam com justiça? A Bíblia tem uma resposta fascinante pra essa pergunta. Na primeira página, os seres humanos são separados das criaturas, porque somos a imagem de Deus. São representantes que governam tudo, usando a definição de bem e mal dada por ele. E essa identidade é a base da perspectiva bíblica de justiça. Os seres humanos são todos iguais diante de Deus, e têm o direito de ser tratados com dignidade e justiça, não importa quem seja. Seria bom se todo mundo fizesse isso. Mas sabemos como as coisas funcionam. A Bíblia fala disso. Ela mostra como estamos sempre redefinindo o bem e o mal pro nosso benefício, abusando e oprimindo outros. É autopreservação. E quanto mais fraco é, mais fácil se aproveitar dessa pessoa. Na história bíblica, vemos isso acontecendo em um nível pessoal, mas também em famílias, comunidades e civilizações inteiras, que criam injustiça, especialmente contra os vulneráveis. E a história não termina aí. No meio disso tudo, Deus escolheu um homem chamado Abraão para começar uma nova família. E Abraão deveria ensinar a sua família a seguir o caminho do Senhor praticando retidão e justiça. Praticar retidão é uma palavra bíblica que eu não uso, mas o que vem à mente é ser uma pessoa boa. O que significa ser bom? A palavra hebraica para retidão é tzadaká e é específica. É um padrão ético onde os relacionamentos entre as pessoas são corretos. É tratar os outros como a imagem de Deus. Com a dignidade que eles merecem. A palavra justiça no hebraico é mishpat, que pode ser justiça retributiva. Como quando alguém rouba e sofre as consequências. Isso. Mas na Bíblia quase sempre mishpat se refere à justiça que restaura. Significa ir mais longe, procurar ajudar pessoas vulneráveis que estão sempre sendo exploradas. Alguns chamam isso de caridade. Mishpat envolve muito mais que isso. Significa tomar medidas que defendam os vulneráveis e alterar estruturas para prevenirem injustiças. Justiça e retidão é um modo de vida radical de quem pensa primeiro no outro. Sim, e você encontra essa ideia na Bíblia toda. Como aqui em Provérbios. O que significa promover a retidão? Abra sua boca por aqueles que não podem falar por si mesmos. E o que isso significa para os profetas como Jeremias? Ajude os desfavorecidos e não tolere opressão ou violência contra o imigrante, o órfão e a viúva. E aqui no livro de Salmos. O Senhor defende a causa dos oprimidos, alimenta os famintos e liberta os prisioneiros. Mas frustra o caminho dos ímpios. Uau, ele se opõe aos ímpios. Sim, em hebraico a palavra para ímpio é rachá, que significa culpado ou errado. E se refere a alguém que maltrata outro ser humano, ignorando sua dignidade como imagem de Deus. A justiça e a retidão são muito importantes para Deus. Sim, era esse o propósito da família de Abraão, os israelitas. Eles acabaram como escravos imigrantes, oprimidos injustamente no Egito. E então Deus confrontou o mal do Egito, declarando que eles eram rachá, culpados de injustiça. Então ele resgata Israel. Mas a ironia na história do Antigo Testamento é que essas pessoas redimidas cometeram os mesmos atos de injustiça contra os vulneráveis. Então Deus enviou profetas que declararam Israel culpado. Mas eles não eram os únicos. Havia injustiça em todo lugar. Sim, alguns cometem injustiças o tempo todo. Outros se beneficiam com privilégios de estruturas sociais injustas sem perceber. É triste, mas a história mostra que, quando os oprimidos chegam ao poder, quase sempre viram opressores. Então todos participam da injustiça, ativa ou passivamente, até mesmo sem querer. Todos nós somos culpados. E essa é a mensagem surpreendente da história bíblica. A resposta de Deus ao legado de injustiça da humanidade é nos dar um presente. A vida de Jesus. Ele foi reto e justo e ainda assim morreu em nome dos culpados. Mas então, Jesus foi declarado justo por Deus, quando ressuscitou dos mortos. E agora Jesus oferece sua vida aos culpados, para que também possam ser justos diante de Deus. Não por nada que tenham feito, mas por causa do que Jesus fez por eles. Os primeiros seguidores de Jesus experimentaram a justiça de Deus, não só como um novo status, mas como o poder que mudou suas vidas e os fez agir de forma diferente. Sim, se Deus declarou alguém justo quando não merecia. A única resposta razoável é buscar justiça e retidão para os outros. Esse é um modo de vida radical e nem sempre é conveniente ou fácil. É ter coragem para fazer dos problemas dos outros os meus problemas. É isso que Jesus quis dizer com amar o próximo como a si mesmo. É um compromisso de vida alimentado pelo que disse o profeta Miquéias. Deus disse a vocês, humanos, o que é bom e o que ele requer. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus. A justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus. A justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus. Obrigado.